Olá, meu nome é Vanessa Matos, tenho 22 anos, moro na cidade de Abotão de Guararapes, em Pernambuco, e sou a musa do esporte. Eu comecei a torcer pelo esporte através da minha mãe, ela é louca, 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 feito eu. Quando eu era pequenininha, ela sempre me levava à Ilha do Retiro para assistir os jogos, e ela ia sozinha comigo naquele mutirão de homem, porque meu pai, infelizmente, ele torce para o Santa Cruz. Eu quero agradecer a todos que votaram em mim, e falar que agora no final, eu conto com todos vocês novamente, para conquistar mais um título para o nosso esporte, que é ganhar a musa do Brasileirão, tá legal? Então, beijo a todos vocês, a raça rubro-negra.